A Polícia Civil concluiu a investigação sobre o assassinato de um homem de 26 anos em Veredinha, no Vale do Jequitionha. Um adolescente suspeito de ato infracional análogo ao homicídio foi apreendido. Outros dois investigados já estão em uma unidade do sistema socioeducativo. Os delitos ocorreram na madrugada do dia 9 de dezembro, na Praça Central do município, onde a vítima teria se desentendido com seis jovens em um bar e foi atacada por parte do grupo com agressões físicas e golpes de faca. As investigações apontaram a participação de três adolescentes. Eles têm 15, 16 e 17 anos. O suspeito mais velho seria o responsável por buscar duas facas escondidas em outro ponto da praça e as repassar aos outros dois comparsas que efetuaram os golpes. Laudos periciais indicaram que o homem teve sete lesões.